Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. O que que tem? Fá, farofa, 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 farofa. Parei, olhei De repente percebi que o mundo inteiro num segundo se transformou E apesar de tudo eu sinto que aqui dentro de mim quase nada mudou Muro na motocicleta, penso no meu calhambeque Minha calça justa, minha bota, meu carrão, meu terno Sinto a todo instante uma saudade, aquela mesma vontade De mandar tudo pro inferno O meu tempo não perdoa e continua ainda cada vez menor Eu parei E a garota papo firme, já nem sei ao certo se existe ou não Eu falei Já não corro a cento e vinte nos meus vinte e poucos anos de ilusões Eu parei Parei na contramão Parei Olhei Percebi a falta de uma estrela que me aponte No sul um caminho Se é verdade mesmo que os fortes ventos do lorde não movem moinhos Mando ver um som bem alto No meu sintetizador Enquanto o meu velho saco saldo roubo e parto do inverno Sinto a todo instante uma saudade, aquela mesma vontade De mandar tudo pro inferno Nesse inverno de dez anos queimo os panos velhos, trapos de canções Eu parei Com a mesma brasa que até hoje queima, fere, funde e grita em vão Eu pensei Já não corro a cento e vinte nos meus vinte e poucos anos de ilusões Eu parei Parei na contramão Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, querida Queridos amigos telespectadores da Rede Vídeo e Televisão Boa noite, queridos colegas Estamos iniciando mais uma vez aqui O nosso programa Silvio Brito em Família Um programa que tem como objetivo mostrar o lado bom e bonito que existe em todas as coisas Anos 60 Anos incríveis Anos maravilhosos De grandes mudanças, né? Mudanças bruscas, né? Muitos conflitos Aliás, tivemos que mudar tantas coisas, né? Tivemos que reformular tantas coisas Mas foram anos maravilhosos Foi quando eu descobri a maior parte dos meus ídolos Rolling Stones, Me Diz Beatles, ah! Aqueles que... Ah, o pessoal da Jovem Guarda, da Tropicália Dos grandes festivais da Record Todos aqueles Todos aqueles ídolos que me fizeram sair de casa E seguir os seus passos Com a guitarra de baixo do braço Com o coração na mão Era realmente a meta que eu queria atingir Cantando canções de amor Cantando canções de protesto Né? Foi uma época muito maravilhosa E eu gostaria de começar o nosso programa de hoje Falando de mudanças com vocês Refletindo sobre as mudanças Porque tem uma frase muito bonita Que diz Que... Viver é mudar sempre E ser jovem É querer mudar sempre Toda vez que a gente muda Toda vez que a gente reformula As nossas ideias Os nossos pensamentos A gente está se rejuvenescendo E eu queria começar o programa de hoje Rendendo homenagem A todos esses ídolos Que me fizeram crescer Começando com Talvez o O maior deles A banda A banda The Beatles Hoje É representada aqui E homenageada aqui Pela banda Hey Jude Oh yeah Tell you something I feel like the sun When I Say that's something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand Oh please Say to me You'll let me be your man Please Say to me You'll let me hold your hand 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 I wanna hold your hand And when I touch you I feel happy inside It's such a feeling that my love It's such a feeling that my love I can hide I can hide I can hide I can hide Yeah you Yeah that's something I want to hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand You'll let me 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 hold your hand E o Thiago Muito prazer Prazer em receber vocês aqui Eu quero conversar muito com vocês Sobre o trabalho Sobre os bits Sobre essa época Durante o programa A gente vai conversando E falando mais Do trabalho de vocês Nós estamos recebendo também Aqui o Murilo Meu Deus do céu O maior luthier do Brasil Meu querido amigo Murilo Que está acompanhado do filho Murilo Bom Murilo Eu falei tanto de você No começo do programa Você faz um trabalho maravilhoso Você faz trabalho com vários artistas Você luthier de vários cantores De vários artistas De vários músicos Você poderia até citar alguns aqui O Kiko Zambiank é um Que está sempre O Kiko Zambiank é uma das pessoas De privilégio De ter recebido ele lá um dia Artistas que a gente era fã Quando um garoto Da mesma forma como você Eu me lembro da primeira vez Que eu cheguei lá O Murilo Quando eu cheguei lá O Murilo Eu não acredito Silvio Brito E olha O que você fez Por mim Não tem palavras Para agradecer A nossa história Ela vai mais longe O meu pai Ele já Meu avô Meu pai Já atendiam artistas Na sua época E eu lembro Que o primeiro artista De televisão A gente era Tinha seis Sete anos E você sabe Que década de 70 Não havia Casas de shows Relativamente É verdade Os artistas Viam de circo É verdade E eu lembro Quando eu tinha Cinco ou seis anos Eu até contei para você O circo avisava Que ia Ele e tantos outros Era aquela multidão Que ia no circo É E no final do programa Do circo Ele falava Que o carro dele Tinha quebrado E ele não podia ir E isso E isso você sabe Que já enganava Você as pessoas Naquela época Mas era uma maneira Que eles tinham O Timaya Deve ter sido Dessa escola É Então E eu me lembro Quando era ainda Nessa fase Você chegou na frente Lá da loja Do meu pai Com a craviola Eu lembro até hoje O chevetinho amarelo Que você tinha É verdade Pessoal Uma montoeira De mulher Cercou o Silvio Na rua Na rua Turiaçu E aí a gente falou assim Meu Quem é que está ali Aí o Silvio Veio correndo lá Deixa embora logo aqui Que está Amando confusão A primeira vez Que eu fui lá Assim Te conhecer Eu vi Que você ficou Muito emocionado Você ficou com os olhos Cheios de água Olha que coisa Como a gente marca Na vida das pessoas Às vezes nem imagina O quanto O quanto O que marca Mas eu quero contar Antes do final do programa A história Tua com o meu violão Inclusive vou mostrar Como é que ficou O meu violão E como você deixou ele Mas eu quero mostrar agora Uma cena tua No exterior Lá na fábrica Da Martin Isso Nós estivemos Trabalhando na Martin Na Taylor Na Taylor também Vou mostrar agora E daqui a pouco A gente volta Com mais papo Com você Tá bom Ok Valeu É isso aí Vamos lá Um momento muito legal É isso aí Onde iniciou a Martin Poucas pessoas Vem aqui E tem esse privilégio Esse aqui é um violão O violão O violão O violão O violão É isso aí Ele é do músico Kiko Zambiank Trouxe ele Pra gente restaurar Como dá pra ver Ele tá bem Deveio raro Ficou muito tempo De diálogo A escala Tá aqui Toda a manfa É isso aí É isso aí Nós vamos restaurar Ele Volvam as pedras Devem rolar Eu somou as pedras Pra te olhar Nossa Muito legal Muito legal Mas a gente vai falar muito do seu trabalho Porque é um trabalho maravilhoso Vai falar um pouco dos artistas também Que você atende lá Bom Nós temos um quadro Como vocês sabem No nosso programa Que chama-se Espelho Mágico Esse quadro É um quadro Onde a gente dá oportunidade a todos De adivinhar De quem são esses olhos De quem é esse olhar A gente sempre escolhe uma celebridade E no final do programa A gente revela E rende homenagem Aliás, uma homenagem muito justa Principalmente no dia de hoje Vamos lá pro nosso Espelho Mágico Laça a vinheta Ah, então Vamos ver Quem adivinha Puxa vida Mas tá muito fácil Tá muito fácil Muito fácil Mas eu nem vou dar dica Nem vou dar dica Nem vou dar dica Porque Mas dá, vai Não, não É um grande nesta Não vou dar No segundo bloco Talvez eu dê uma dica Porque, nossa Porque me tomou É É Tá bom No final do programa A gente vai revelar E vai render uma Uma homenagem Muito justa A esse Grande artista Né Bom Eu quero que vocês Cantem mais uma música Do espetáculo de vocês Please, please, please me Oh, vamos lá Hey, tudo Last night I said This was to my girl I know you'll never even try, girl Come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on, come on Please, please me Oh, yeah Like I please you You don't need me To show the way, love What do I always have to say, love Come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on, come on Please, please me Oh, yeah Like I please you Oh, yeah Like I please you Oh, yeah Like I please you Que delícia, meu Deus Bom Os Beatles tiveram muitas loucuras na carreira deles Durante o programa a gente vai contando pra vocês Perguntando inclusive pra vocês Vocês que são estudiosos da carreira dos Beatles Mas todo artista tem E hoje no nosso quadro Tá todo mundo louco, oba A gente vai curtir a história da Jaini Vamos lá Tá todo mundo louco, oba Tá todo mundo louco, oba Tá todo mundo louco, oba Eu também tô muito louca, Silvi, tudo bem? Saudade de você Um beijo da Jaini Bom, é pra gente contar alguma coisa que aconteceu aí ao longo da nossa carreira, né? Eu vou contar uma particularidade que aconteceu quando eu era era moça ainda Eu já cantava Eu já cantava Canto desde pequenininha, né? Desde seis anos Mas a fase Mais assim que eu saí um pouco fora da música foi a fase que eu fiquei na aviação Foi aeromoça há dez anos da Varg E no meu primeiro voo Uma coisa incrível A gente começa a fazer um ponte aérea, né? São Paulo-Rio, Rio-São Paulo São Paulo-Rio, Rio-São Paulo E na ponte tinha um passageiro muito ilustreio, toda nervosa Primeiro voo Adivinha o que eu fiz? A gente servia aquelas jarras de suco de laranja nos passageiros Suco natural mesmo E aí a hora que eu me deparei Bom, nosso ilustríssimo Luiz Gonzaga Bem assim na minha frente Eu fiquei apavorada Falei, meu Deus do céu, meu primeiro voo Olha, estou sendo coroada, né? Com uma pessoa maravilhosa Que Deus o tenha Foi o grande ícone da nossa música E o que aconteceu? Eu derrubei a jarra de suco de laranja inteira nele Eu estava toda trêmula Foi assim Um fiasco Foi um mó mico Aí depois eu querendo ajudar Ajudar a secar Molhou assim toda a calça dele E ele incrível Super simpático Ele escolheu pra mim e perguntou É seu primeiro voo, filha? Quer dizer Matou a charada, né? Essa passagem eu nunca esqueço Nunca vai esquecer Tá todo mundo louco Foi, ele teve uma vida bem... É E pra quem não sabe Quem criou o Iê 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 foi o Roy Orbison Porque ele já fazia Iê 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 Que usava nas músicas dele E os Beatles Eles pegaram de lá Eles faziam excursões juntos, né? É isso que eu ia contar Tem um depoimento do empresário Do Roy Orbison Que no começo da carreira dos Beatles Eles fizeram uma excursão juntos E depois de um certo tempo da excursão O empresário dos Beatles Que era o Brian Irving Falou assim pro empresário do Roy Orbison Você... Eu te pago o dobro do cachê Pra você deixar os Beatles Encerrar o show Caramba! É, e ele aceitou Ele aceitou e deixou que os Beatles Encerrassem Porque ele que encerrava o show Simplicidade do cara também, né? Porque o nome era Roy Orbison, né? Bom, então eu gostaria de render homenagem ao Roy Orbison, que foi um grande músico, um grande artista, um grande compositor. E gostaria que, se vocês quisessem, participassem também. O Murilo, viu? O Murilo pai, o Murilo filho. Vamos lá. Uma versão que eu fiz em homenagem ao Roy Orbison. Vamos lá. Brilho woman Desde que eu te vi Brilho woman Nunca te esqueci Brilho woman Você acende tudo em mim Jamais amei alguém Assim Deus do céu Brilho woman Teu olhar me diz Brilho woman Como ser feliz Brilho woman Eu curto as horas pra te ver Eu estou louco por você Brilho woman Foi você A mulher que eu mais amei Muito mais que tudo que eu sonhei Brilho woman Foi você A razão do meu prazer Sonho toda noite com você Minha vida Eu lhe entreguei E o que há de bom em mim Eu já lhe dei Brilho woman Brilho woman Por favor, não vá Brilho woman Fica um pouco mais Brilho woman Com você eu vivo em paz Eu sei Você esquenta tudo em mim Jamais amei alguém Assim Eu estou louco por você Eu estou louco por você Agora eu sei Eu nunca mais te esqueci Eu sei É É Nossas maiores homenagens, a Roy Orbis e aos Beatles também, que hoje nós estamos, de uma certa forma, homenageando o nosso programa. Eu quero agora falar um pouco do nosso show. Nós estamos viajando com esse show nosso por todo o país. É um show muito bonito, muito alegre, muito emocionante. Eu quero mandar um grande abraço ao Luciano e à Dulcinea, lá do restaurante Bela Sintra, o Freitas também, a todos os meus amigos lá do restaurante Bela Sintra, onde eu estive essa semana. Eu quero mandar um grande abraço ao Bergamini também, toda a família, o Odílio, o Egídio, a Cida, o Claudinho, enfim, o Mococca, toda a turma lá, o Agostinho. Nossa, são vários amigos lá no Bergamini, que eu quero mandar um grande abraço a todos vocês. E eu quero mandar um grande abraço também ao pessoal lá de Lamim. A gente está estudando a possibilidade de fazer mais uma apresentação esse ano lá em Lamim, com o Boracir, né? Um grande abraço também lá no Paraná, na praia, lá, Margarita, como é que chama? O Adriano. Guaratuba. A Guaratuba, um grande abraço. A gente deverá fazer uma apresentação lá em Guaratuba também, na festa lá do Divino Espírito Santo. E, bom, eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão nos esperando com o nosso show, mas eu quero aproveitar essa oportunidade e mostrar um pouco desse show para todos vocês. Vamos lá. Olha aí, meus queridos amigos, nós estamos viajando por todo o país com um show muito bonito, Anos Dourados. Um show onde todo mundo canta e dança durante todo o tempo. No dia 19 e 20 de maio vamos estar em Belém e depois em Manaus, em Belém, lá na Assembleia. E dia 24 de junho vamos estar na festa, lá em Santa Catarina, Canas Vieiras, Florianópolis. Dia 12 de agosto nós vamos estar em Mandaguaçu, lá no Paraná. E dia 27 de agosto vamos participar de um retiro espiritual com o padre Paulo Falcão, que sai de Belém e vai até a Ilha de Marajó. Um passeio maravilhoso, um retiro espiritual também muito intenso e profundo. E dia 28 de agosto nós vamos sair com a nossa excursão, passando por Portugal, França e Itália. Do dia 28 até o dia 11 de setembro, passando por todos os santuários marianos. Além de ser uma viagem turística, é uma viagem com oportunidade muito grande de a gente fazer uma meditação, uma reflexão espiritual. Nós vamos estar junto com o padre João Batista, lá de Itaporanga. Então estão todos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Vem, essa corrente precisa ser maior Somos a semente...